Esse é o DJ G5, muito caralho cachorro Safado pra caralho, tá comendo morro todo Bond dos cachorro empurrando na escada Essa é a tropa do G5, coleção na perereca Bond dos cachorro empurrando na escada Esse é o DJ G5, coleção na perereca Coleção na perereca Pa, 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 pa na cachorra De dia tu toma pica, de noite tu toma rola De dia tu toma pica, de noite tu toma rola De dia tu toma pica, de noite tu toma rola Toma rola, toma rola, toma rola Caralho, mané, que barulho dois ouro Deve ser o Rick CDA na divulgação, né? Esse é o DJ G5, vai dar certo meu moleque Esse é o DJ G5, muito caralho cachorro Safado pra caralho, tá comendo morro todo Bond dos cachorro empurrando na escada Essa é a tropa do G5, coleção na perereca Bond dos cachorro empurrando na escada Esse é o DJ G5, coleção na perereca Coleção na perereca Pa, 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 pa na cachorra Pa, 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 pa na cachorra De dia tu toma pica, de noite tu toma rola Que dia tu toma pica, de noite tu toma rola Toma rola, 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 toma rola, toma rola, toma rola Toma rola, toma rola, toma rola, toma rola, toma rola A CIDADE NO BRASIL